Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar Dizendo, filho, necessito lhe falar Foi difícil de entender aquele gesto inesperado Mas quando percebi que estava sendo amado Meu coração te abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas E minha boca só dizia Eu te amo, meu Jesus Com a sua piedade Levante-me do chão Estenda-me, sua mão Seja sempre o guarde das palavras que eu falo E também seja o pastor a conduzir os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhos Mas me mostre o que é amar Amar Estou me contando a minha vida Ensinando-me a viver Para que eu possa desde agora Muito mais reconhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Desde então eu senti Que já não era mais o mesmo Aquela solidão Não havia mais em mim Os meus olhos se voltam Inteiramente ao Senhor Depois que descobri Como é grande o seu amor Conhece o meu caminho Sabe onde eu ando É o meu refúgio E a minha proteção Está sempre me ajudando Nos momentos mais difíceis Sendo a minha salvação Seja sempre o ardeão Das palavras que eu falo E também seja o pastor A conduzir os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhos Mas me mostre o que é amar Amar Tome conta da minha vida Ensinando-me a viver Para que eu possa Desde agora Desde agora Quanto mais me conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me Do pecado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E vocês que nos acompanham Pelo sistema Canção Nova de comunicação Nós começamos mais um programa Direção espiritual Hoje recordando Que o amor de Deus Na nossa vida É proteção Aliás É tão sofisticado Compreender Deus Assim como Um protetor Não é? Você acha? Eu acho porque Livra-nos daquela relação muitas vezes mesquinha. E que ele tem que nos dar tudo. É, porque a proteção, ela é um, é uma atitude humilde, que faz com que caiba dentro da mesma medida, o não e o sim. Sim. Porque eu posso lhe proteger, quando lhe digo não, para uma coisa que você quer muito. E eu posso também lhe proteger, lhe permitindo. Sim. Então, retiram um pouco dessa visão ingênua de que Deus é aquele que fará tudo o que nós queremos. Não, o querer é tão a flor da pele, o necessário é mais profundo. E quando eu invoco esse Deus protetor, eu estou recordando de tudo aquilo que a pedagogia me ensinou, do poder que um educador tem na vida de uma criança, colocando inclusive limites. Sim, e muitas vezes é o que a gente não sabe pedir. Acho que quando o Senhor nos protege, quando a gente pede que Ele nos proteja, eu amo cantar essa música, porque ela me põe no meu lugar. Então, quando eu não sei pedir, eu sou filha sendo educada ainda. E muitas vezes, diante de Deus, eu fico quietinha, eu não sei falar nada. Nada, 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 nada. E acho que esse lugar, necessitado de proteção, necessitado de educação de vida interior, necessitado de educação nas minhas decisões, essa pessoa necessitada que sou eu, quando sou necessitada, estou no meu lugar. Estou no meu lugar. E quando peço que Deus me proteja, Ele é grande, né? E a expressão guardião, né? É tão... Seja sempre o guardião. Vinícius foi muito feliz ao retomar o conceito de guardião. O guardião do templo é aquele que era justamente o encarregado de cuidar para que o funcionamento do templo fudesse ser mantido. Não era só o guarda. Não era só o proteger. Ninguém vai te ver, ninguém vai te tocar, não. Era o permitir que o templo tivesse o seu verdadeiro significado. O guardião permite que entre e também pede que saia. Perfeito, isso mesmo. Então, engloba tudo. O guardião é um lugar, um atributo de Deus equilibrado, que nos equilíbrio... Não, lógico, que Ele é equilíbrio, ingraça, mas nos provoca equilíbrio, né? Porque uma coisa é o que Deus é. Outra coisa é o que nós pensamos que Ele seja. E aqui, muitas vezes, mora o equívoco. Nem sempre eu fui apresentado a um Deus de verdade. Fui apresentado a uma máscara dEle, a uma caricatura dEle, a um Papai Noel. Há uma imagem absolutamente distorcida, que também é fruto daquele que... Da própria projeção de quem me contou sobre esse Deus, né? De quem me educou na fé, com simplicidade. Às vezes, com ignorância também, né? Eu gosto daquela música do Greco, que é onde ele fala, né? Quando eu senti Deus pela primeira vez. Sim, na estrada, o gosto, a caminhada, só o tempo... Já tô no tom... Vira, dirá... Como é que é? Na canção, na fala, lá me são o que se deu... O que se dá... Quando as mãos tocaram outras mãos, tudo se fez... Quando os corações sentiram Deus pela primeira vez. Em cada página de uma história... Há muito pra se viver... Quando a rosa na nossa memória começar a florescer... Nós seremos sempre jovens ao entardecer... Entregando a flor da vida para o outro ser... Cantarei, cantará, cantaremos sem parar... Cantarei, cantará, outra vez a rosa irá... Florescer... Florescer... Pois é isso, quando a gente é colocado diante de Deus pela primeira vez. Eu não sei quando é que eu fui colocado diante desse Deus verdadeiro que hoje eu tenho consciência ser o Deus de Jesus. Porque eu também já esbarrei em Deus, em uma imagem de Deus que não correspondia àquilo que Jesus me ofereceu. Há uma expressão tão bonita na teologia que é Jesus é a hermenêutica do Pai. Me explica, o que é? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Hermes, né? O Deus grego que conta o segredo do Olimpo... Que faz a interpretação do segredo do Olimpo àqueles que estão no mundo. Então a hermenêutica é a ciência em que nós nos debruçamos para interpretar bem um texto. Quais são os recursos que eu preciso ter para interpretar corretamente um texto? As regras da hermenêutica são muito simples, nós aplicamos no dia a dia. Mas, quando eu digo que Jesus é a hermenêutica do Pai, eu estou justamente dizendo que se eu quiser entender o Pai, eu tenho que passar pelo Cristo, né? Estar com Ele. Eu tenho que estar com Ele, eu tenho que entender quem Ele é. E quando eu digo para você que esse Deus guardião, para mim, me foi mostrado através do Deus que está manifestado em Jesus, Ele me retira todos os outros equívocos, Isa. Eu tenho tanto medo, sabe, de ser um padre sem ter purificado os excessos daquilo que me foi oferecido. E tenho medo de reproduzir isso para as outras pessoas. Porque a partir do momento que eu fui estragado do ponto de vista religioso, a partir do momento que eu tive, que eu fui apresentado a um Deus cruel, a um Deus carrasco, eu tenho uma tendência muito grande a fazer isso com você também. Sim. E eu, como padre, eu preciso ter o cuidado. Por isso que eu não posso me cansar de conhecer o Cristo, de conhecer Jesus, de mergulhar no mistério das suas histórias, da sua palavra. A gente dá uma sensação de ser descascado aos poucos, sabe assim? É como se estar cada vez mais perto de Jesus e experimentar essa explicação de Deus em forma de amor e de pessoa, simplifica a gente, alivia a gente. Pelo menos a minha sensação é de que eu vou tirando cascas que não me pertencem no passado dos anos e vou ficando mais livre quanto mais perto estou dele, quanto mais, principalmente, deixo que ele me olhe. Porque eu não consigo, eu não sei, eu sou pequena demais. Eu não sei chegar perto de Jesus. Acho que quando eu tenho experiência de graça de Deus mesmo, da presença de Jesus, é ele que chega até mim e fala, vem cá, vem cá, vem cá. E é isso mesmo, é graça. Porque eu não sei rezar direito. E acho que quando sinto essa presença simples, poderosa, maravilhosa, perto de mim, ela me desnuda, me simplifica. Desconstrói. E desconstrói o que eu mesmo fiz errado. É, o que é bom, porque o processo de fé, ele é sempre desconstrução. Às vezes nós temos, você pode pensar também como um processo de construção. À medida que eu amadureço na fé, eu construo. Mas essa construção consiste, né, em também desconstruir antigos conceitos, às vezes equivocados, ou até mesmo a superação de uma fé que serviu para aquele tempo da vida e que não serve mais hoje. A fé não pode ser guardada num potinho para você poder levar, não. Ela é existencial, ela é dinâmica. A fé que eu precisei ter ontem é diferente da fé que eu preciso ter hoje, porque eu estou em processo de mudança. E feliz daquele que vai permitindo que a maturidade do tempo, que nem sempre corresponde à maturidade espiritual, ou até mesmo psicológica, né, às vezes a pessoa tem 60 anos, mas está com a maturidade de uma criança de 15, Começando. De uma adolescente de 15. Ou às vezes criança na fé também, né. E aí, essa maturidade cronológica, quando nós conseguimos viver também dentro de uma maturidade espiritual, nós vamos sendo muito favorecidos, porque a fé madura nos ensina a envelhecer. Ela nos coloca no prumo do tempo sem rancor, sem mágoas, reconciliados com o corpo que se tem naquela fase da vida, com aquilo que o seu corpo é capaz de viver e de fazer naquela fase da vida. Então eu fico pensando que a fé madura é um local de proteção também. Sim. Eu fico, às vezes, incomodado, sabe disso? Por exemplo, nós temos a coleção Filho do Céu, que são essas joias e semi-joias, são símbolos religiosos. E pra mim foi quase que uma... Foi quase não, foi um grande desafio. Porque criar um símbolo religioso, só para vender? Não. A gente tem um desdobramento lindo, que é ajudar o lar da Tia Socorro com essa coleção. Mas nós queríamos que fosse bonito. Fosse algo que pudesse nos conectar àquilo que de mais sagrado existe. Eu tenho muito medo quando, por exemplo, eu pego esse anel aqui, por exemplo, que está na minha mão, que eu considero uma das peças mais bonitas da coleção. Tem como mostrar aqui? Ele tem um significado interessante. Veja, tem a cruz, mas do lado há um vazado. Há um espaço entre a cruz e a continuidade do anel. É o espaço onde eu complemento a cruz. Eu estou aqui com a minha vida no meu dedo, lembrando que essa cruz não está completa. Porque eu preciso colocar aqui a dinâmica da minha vida na cruz de Cristo. Aí então eu fecho a aliança. O espacinho vago é lembrar que há sempre um detalhe da minha vida que precisa ser incorporado a essa cruz. Mas volto a dizer... Mas é desafiador isso aí. Demais a conta. Mas é por isso que o símbolo religioso, ele precisa nunca ser interpretado como algo mágico. Eu ponho esse anelzinho no meu dedo e eu estou protegido. Não. Esse vago que tem aqui até me incomoda às vezes. Quando eu dou uma mexida no dedo, eu lembro que está faltando um pedacinho nessa cruz. Aí eu lembro da palavra de Paulo. O meu sofrimento completa o sofrimento de Cristo. Ele se une ao sofrimento de Cristo. E não é só o sofrimento de Cristo, as alegrias dele também. Eu não olho essa cruz apenas como um símbolo da tristeza, do desconsolo. Não. É a totalidade da vida de Cristo me sendo oferecida. Então a minha alegria também completa a alegria de Cristo. Da mesma forma como o meu sacrifício completa o sacrifício de Cristo. Ele se une. Existe a maturidade de fé, não é? E é um convite. E é difícil de chegar a essa maturidade. É. Porque eu posso muito bem colocar o anelzinho no dedo ou a pulseira no pulso e achar que estou protegido por isso. Não. É a fé que nos protege. Deus nos protege à medida que nós acreditamos nele. Porque se eu acredito nele e pauto a minha vida nas suas regras, eu sou naturalmente protegido de ser um homem injusto. De ser um homem ingrato. De ser um homem desonesto. Então, Deus vai me protegendo à medida que a minha mentalidade vai sendo transformada. E é muito interessante a gente compreender. É como se a proteção de Deus fosse fruto da nossa relação com Ele cada vez mais íntima, cada vez mais verdadeira. E naturalmente Ele me sopra. Vai por aqui. Vai por ali. Talvez um pouco o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Que aparentemente são os preferidos de Jesus. O que aconteceu com eles? Porque todos os momentos mais importantes da vida de Jesus quem estava com ele? Estavam os três, né? Sempre os três. Vai ver que rolava até entre o grupo e o grupo lá está lá com os queridinhos deles. Os queridinhos protegidos. Protegidos. É que na verdade ali você entende o significado da proteção. É que da parte de Pedro, Tiago e João existia um interesse maior pelas coisas de Jesus. Não é que Jesus queria tê-lo somente. Não. Existia um interesse maior de estar por perto, de estar com o Mestre. Então, certamente eles experimentaram a proteção em várias dimensões, inclusive no amadurecimento que veio antes. Sim. Está certo que Pedro traiu ao final, mas a gente sabe que João ficou até o fim. João foi o único que ficou no Calvário. O mais jovem. O mais jovenzinho. E o único. O único que ficou. Dos 12... Todos correram. Todos correram. o único que estava ao pé da cruz foi João. Por isso da frase Filho, eis aí tua mãe. A gente chega até a pensar, né? E se fosse um outro? Se tivesse mais de algum, será que João seria escolhido para receber a Nossa Senhora? Ou só foi essa a opção que Jesus teve? Pode ser. Ele precisava dar um jeito na mãe dele. Ele precisava dar um jeito na mãe dele. Claro, imagina a angústia. Sou filho único. Estou morrendo. Você não pensa isso? Lógico. O que você deixaria a sua mãe? Meu Deus. Eu sou a mais nova, né? Porque se talvez o outro fosse de mais confiança, ele fala, João, pelo amor de Deus, dá uma chamada no Pedro. Acha ele aí. E Jesus, ele se mandou. Chama o Natanael, procura, vê se encontra ele no meio do povo. Jesus lá no alto da cruz, preocupado em localizar alguém. Mas de repente ele olha que aquele que foi fiel o tempo todo, que se interessou pela sua vida de maneira muito profunda, muito intensa, é aquele que vai receber a continuidade do mistério da encarnação. Eu, Ziza, pra mim o mistério da encarnação, ele será sempre motivador para pensar muitas coisas. Primeiro que em Maria fecunda-se o verbo de Deus. No corpo humano a semente divina é colocada. Depois eu, na figura de João, recebo aquela que me deu o meu Salvador. É por isso que a devoção mariana, quando bem vivida, ela só é favorável ao cristianismo. Quando você não enxerga em Nossa Senhora uma deusa, quando você enxerga nela a mulher escolhida, a nossa mãe, a mãe de Deus. A silenciosa escolhida. A silenciosa. Que proteção tem nisso também, meu Deus. Você pensar que Deus quis a figura da mulher, muito embora dentro da igreja, nós ainda não tenhamos o devido espaço para vocês. Eu particularmente acho que nós temos que avançar muito como igreja. Mas pensar que Nossa Senhora é essa mulher que no momento final da vida do filho vive o mistério da encarnação de outra forma. agora devolvendo devolvendo ao mundo devolvendo a Deus aquele que esteve no seu ventre. Aquele que passou pela sua educação, aquele que passou pelo seu cuidado, aquele que passou pela sua proteção. E João ali recebendo essa missão de proteger a mãe do protetor. O mais novo. O mais novinho. O mais inexperiente. O mais inexperiente. O mais inseguro. Sabia qual era o apelido de João quando ele chegou para participar do grupo? Sabia, Cristian? Filho do trovão. Imagina que temperamento bom tinha essa pessoa. imagina como ele era fácil. Aí do filho do trovão. Mas os de temperamento forte surpreendem. Surpreendem demais. Surpreendem demais. O filho do trovão torna-se o discípulo amado. Olha como ele encerrou a carreira de cristão. Vale o exame de consciência, como me sinto. Filha do trovão o discípulo amado. Eu sou o filho do trovão. Porque eu explodo com uma facilidade. Em processo, padre. Em processo. Em processo. Quero ser desse discípulo amado. Você também é o filho mais novo, né? Sou mais novo. Eu também sou o filho mais novo. Você também, Cristian? Eita, Lelê. E três caçolas aqui. Três caçilinhas. Três poços de manhas. Manhas e manhas. É. Na verdade, as mães da gente foram fazendo, foram fazendo, fazendo até aperfeiçoar e fazer a gente. Isso é boa assim. Olha o trovãozinho aí, né? Minha mãe fez sete antes de Deus chegar. Por isso que eu saí tão aperfeiçoado. Ah, trovão. A Ana caprichou. Ah, mas eu não tenho dúvida disso, de que todos os defeitos estão em mim. Fui tão privilegiado por ser o último filho, por ter nascido no momento em que minha família já estava mais estruturada, muito embora eu tenha tido uma vida extremamente pesada e difícil. Mas eu me sinto muito feliz de ter todos os defeitos que eu tenho. Sabe por quê? São eles que me sinalizam para o que eu tenho de bom. Eu, se eu não tivesse tantos defeitos, talvez eu estivesse numa mesmice, eu não teria nem dado certo na vida. mas foi justamente por ter necessidade de lutar não contra, é com eles. Na transformação deles, né? Na transformação deles. É aquela história do transformar o vício em virtude, é a mesma força, a mesma energia vital que a gente empenha em um vício, é a mesma coisa em uma virtude. E é o caminho entre, acho que é Santo Afonso de Ligório que fala isso, que a gente precisa muitas vezes viver fazendo de conta que já tem a virtude que tanto deseja, que a gente tanto deseja e ir transformando devagar este vício que a gente não muda, mas em virtude, mas já assumindo antes de realmente ter. E acho que é essa transformação mesmo dos trovões que há em mim. Eu sou também filha do trovão com força. Eu não sei. Quantas vezes você já trovejou do meu lado? Olha lá, de novo, gente. Quantas vezes você já trovejou do meu lado? Ih, gente, já choveu, foi muito. Nós, né? Nós já nos machucamos muito com muitas discussões. E somos irmãos, somos amigos. Isso é que é bonito, Ziza. Sabe, a fé que nós temos nos protege de ficarmos inimigos depois de uma briga. Não é assim? É verdade. O Deus que nós acreditamos nos livrou tantas vezes do rompimento. Sim. E foi mesmo. Foi. A fé em Deus é o que a gente sabe que o outro tem de mais sagrado. Eu vejo Deus em você. Eu já lhe contei isso. Deus já me... Deus curou-me da amostra da minha irmã ouvindo guardião. Eu nem sabia que você existia. Quando eu vi a capinha do cassete, uma menina com os cabelos todos discretíssimos. a capinha do cassete, eu tinha mais ou menos um meio metro só de cabelo na lateral. Melhorou a parte. Tinha um chapéu, um bonezinho, né? Um bonezinho, um xadrezinho. Que menina bonita, eu pensei. E que alma bonita, porque eram canções do início ao fim, né? Eu não pulava nenhuma. Eu gostava de tudo. Aliás, aquele disco, mais que os pássaros. Eu devia fazer uma regravação dele inteira. Deveria. Se você não conhece, precisa conhecer. Ela não cantava maravilhosamente bem como ela canta hoje. Mas ela já cantava incrivelmente. Um carneirinho cantando. É, às vezes medrozinho, algumas coisas. A voz pequenininha em alguns lugares. Mas dando o seu recado. Isso é misterioso demais também. É isso, gente. Vai lá na cozinha agora, faz um leite quente. Uma bolachinha de coco que a gente volta já já. Com o programa de direção espiritual. Nós vamos tomar água, é a única coisa que tem aqui pra nós. Amo os teus olhos quando já não posso olhar. Torço e me venço quando não quero mais acreditar. Respeitar teu jeito e o teu tempo te crescer. Não é sempre como eu quero, mas é como pode ser. Te reconhecer perfeito e com o direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar. E poder gritar bem forte, não desistar sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Deus é meu colo e com ele aprendo a viver. ouço os teus segredos e dou a Deus em oração. Dou a ti o meu respeito, toda admiração. Te reconhecer perfeito e com o direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar. e poder gritar bem forte, não, não desistar sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. 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 Eu estava trabalhando no acampamento e minha tribo não quis passar. Tinha um grupo que chamava Tribo no acampamento e a minha tribo não quis passar por um desafio. Eu fiquei chateada. Muito chateada. Que bom que eles não passaram. Que aí saiu essa música. Toda vez que eu vejo um colega meu bom compositor sofrendo eu falo que bom. Graças a Deus. Vai vir coisa boa. Até a pouco vem coisa boa. É claro que eu não falo isso. Na hora eu consolo. Na hora eu quero dizer que... Tomara que passe logo. Mentira. Lá no fundo eu estou querendo que ele... Desça o xeol. Essa é um caldo bom depois, né? Desça a dor e sofrimento. Sempre, sabe. O maninho. Sempre que ele fala que ele está angustiado eu falo que bom. Eu penso, né? Lá no fundo. Vai vir coisa boa por aí. É isso. O processo criativo é engraçado isso, né? Sempre sofrido, né? Eu sempre acho sofrido. Você não vê um poeta bom, alegre, felizinho? Felizinho porque fica raso, né? É aquela poesia. Vamos correr pelos bosques. Chegou a primavera. Não te toca, né? Tem que ter um... O Vinícius que falava isso, né? É melhor ser alegre que ser triste. Tem que ter um quê que sofre? Qualquer coisa que sente saudade. Isso é bonito. Minha gente, eu estou na Escandinávia. Esse programa é gravado, né? Já estamos embarcando para a Escandinávia. Não estou ainda, mas já estamos embarcando. Ou se reprisar no tempo que eu estiver lá, quero deixar aqui o meu convite para os shows que acontecerão logo após a minha chegada. No dia 16 de setembro, nós estaremos no Recife, no Classic Hall, a partir das 21 horas. Então, povo de Recife, povo da região, dia 16 de setembro, no Classic Hall. Por favor, vá, pelo amor de Deus, para a gente poder ter uma noite muito especial. agora essa crise está tendo... Vá, pelo amor de Deus. Vá, pelo amor de Deus. Eu prometo que vai ser tudo muito bonito lá. Distribuição de brindes. É um vídeo, um vídeo convincente. Vá, pelo amor de Deus. Até indulgências, a gente já... Depois, no dia 23 de setembro, nós vamos ter um show no Vivo Rio. Rio de Janeiro, a cidade toda convidada para estar conosco numa noite muito especial, que é no dia 23, no Vivo Rio, essa casa tão conhecida aí, às 21 horas e 30 minutos. E no dia 24, nós retornaremos a Rio das Pedras. O ano passado, a gente fez um show beneficente. Eu me lembro que foi, acho que foi para ajudar a construir um elevador que a comunidade precisava. E nós fomos tão bem recebidos, foi tão bonita a nossa experiência junto àquele povo. Uma comunidade onde tem uma prevalência muito grande de nordestinos. Então, foi um show animadíssimo. Você não faz ideia. E esse ano, eu passei um óleo de peroba na cara liguei para o Dorani, falei, Dorani, deixa a gente fazer outro show. Para ajudar alguma coisa que o senhor esteja precisando, alguma coisa que o senhor esteja querendo. E ele, com muito carinho, aceitou o nosso presente. Então, nós estaremos lá no Espaço Terraço. É mais cedo, é a partir das 19 horas, porque esse dia aqui deve ser um domingo, né? Dia 24. Então, Rio das Pedras, região, a Baixada, vamos todos comparecer aí no Espaço Terraço. Vá, pelo amor de Deus. Vá, pelo amor de Deus. Estou pedindo, gente. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Vai lá no meu show. E no dia 30, nós estaremos na fresca capital, Teresina, onde se frita um ovo no asfalto, com maior facilidade. Mas também o coração do povo é quente, igual a temperatura do lugar. Que lindo. Eu tenho uma alegria tão grande de poder voltar à Teresina, porque sou sempre recebido com muito carinho. Você sabe que é o mesmo local sempre, né? Lá no Teresina Hall. É. Não aceito fazer em outro, não. Porque é uma casa maravilhosa, uma infraestrutura com... com tudo aquilo que o povo merece. O povo fica bem acomodado, com ar-condicionado, e a gente tem condições de fazer um show com muito carinho, com muita alegria. Então, dia 30 de setembro, eu espero vocês aí do Piauí, na capital, Teresina, no Teresina Hall, a partir das 21 horas. Falei aqui antes da coleção Filho do Céu, quero mostrar algumas peças, dar o site para você poder entrar. Por enquanto, as compras são só online, www.filhodocéu.com.br Vou pedir para colocar o GC. Olha, essa é uma cruz que eu gosto muito. é uma cruz mais masculina pelo tamanho, né? Então, se você quiser presentear o seu filho, seu esposo, seu irmão, seu amigo, essa é uma boa opção para você ter. Essa cruz, ela tem três, três, é... modelos. Tem essa maior, tem essa que aparece aqui na pulseira, essa pulseira que é mais feminina, também, claro, pode ser usada por homem, e tem essa que eu uso, que é a que deu a origem à coleção. Deixa eu mostrar aqui, Ela é uma cruz maior. Dá para ver aqui? Dá. Olha como é bonita. É bonita, Ziza? Bem bonita. Temos também a pulseira Filho do Céu. Dá uma olhada, que belezinha. Inclusive, eu quero agradecer a toda a equipe da Recoder, que, a partir das nossas sugestões, foi criando essas peças, que são peças muito especiais, muito bonitas. Nós estamos também agora com uma coleção mais barata, que isso aqui tudo é ou é ouro branco, ou é prata. Mas nós estamos fazendo agora uma linha prata light, que eles estão chamando assim, para ficar mais acessível, com preços entre, acho que 40 até 100 reais. Então, você não precisa deixar de ter um dos nossos símbolos. Nós queremos nos unir com essa simbologia. Ajudar o projeto da Tia Socorro, para nós, hoje, tem sido uma alegria muito grande. E pode ser que você nunca tenha a oportunidade de ir lá em Mosqueiro, para poder levar um pacote de alimento, um pacote de fralda, ou até mesmo ajudar financeiramente lá. E você comprando, de repente, você vai ter um aniversário, que você sabe que você precisa dar um presente. Graças a Deus, são de bom gosto, você não vai estar fazendo uma caridade na sua mente, né? Porque é ruim quando você oferece para as pessoas comprarem uma coisa só pela caridade, né? Ai, o disco dele é tão ruimzinho, mas vou comprar para ajudar. Deus que nos livre disso. Então, a coleção Filho do Céu, posso lhe garantir. Isso aqui é alguma das peças que eu mostrei. Se você entrar no site, que está aparecendo aí agora, você vai conhecer toda a coleção e você vai ver que tem coisa muito bonita. Você gosta de símbolos, Isa? Eu gosto, eu uso alguns que eu gosto bastante. deixa o cacharro do carro no bolso. É o símbolo também, não? Não, símbolo de falta de responsabilidade, de vir dirigindo. Mas hoje eu vim porque a Aziza veio do meu lado conversando comigo. Não, mas eu me ofereci para dirigir, deixo claro. O adeus me livre, aí que eu vou comer risco mesmo. eu dirijo bem, gente. Nós vamos levar duas horas para chegar aqui. Mas eu sempre fico, gente, eu levo o mico, eu pago o mico nesse programa. de símbolos, eu levo o terço com a marca do Tal, que é lá de Assis, que eu tenho um compromisso triplo, ele é bem secreto meu, que tem um significado bem grande, esses três, e o coração de Jesus. Que lindo. Que quem conseguiu para mim foi lá com o Solato lá de Fortaleza. Muito bonito. Que tem o Pai Nosso e o Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus. Você sabe que nós fizemos para a coleção Filho do Céu o terço, só que no braço. Eu vi, eu vi. É um bracelete para as mulheres. É bem lindo, bem lindo. Eu não gosto muito de usar coisas que não tenham significado para mim. Tem que ter significado, senão eu gosto. Eu gosto de sempre ter algo que me lembre, né? Mas você foi educada, por exemplo, nessa teologia de que o símbolo te protege? Não, não, eu não tenho essa sensação. Eu preciso viver o exercício da memória. Mas você não foi nem educada nisso, você não precisou superar isso? Sim, lógico que sim. E principalmente aquela coisa de fazer contas, né? Se eu fizer esse tipo de sacrifício, talvez, quem sabe, Deus vai se compadecer e vai me achar boazinha. Lógico que o sofrimento oferecido é um sacrifício agradável a Deus, né? Mas é diferente de eu fazer contas, né? Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. E se Ele não me der, Ele deixa de ser Deus, né? Não. Um Deus contabilista, né? Não, Deus é o Deus que diz não e diz não com força. Oh! E diz não com força. Né, Trovão? Eu não sei. Mas como é que doma uma filha do Trovão? Dizendo não, deixando sofrer, deixando... Eu bati com a cabeça em muitas coisas. Coração de potro não aceita domar Procuro uma dona que me amance aos poucos Mas não cabresteio Pra qualquer cabicho Antes vir o bicho e sumo no mundo Hoje nós estamos quebrando as pernas do Christian com força. A gente começa a cantar e olha a perna assim, se vira, amigo. Sabe que essa música é literalmente um retrato meu? Eu canto essa música no show do quarteto. É o filho do Trovão Potro mesmo, vai ser domado. Eu sou o filho do Trovão Potro a ser domado, né? Eu acho interessante, Ziza, porque a própria vida está sendo a minha dona. É sempre a vida, né? É a dona que me amansa, né? A própria vida faz o movimento de nos amansar. Quando você vai percebendo que... O movimento é providência, né, Fabinho? Demais, demais. Quando você começa a viver a dinâmica do tempo. Quando você... Você que está assistindo a gente, está ouvindo essa conversa, né? Eu espero que você esteja se incluindo, porque tudo isso fala da sua vida também. Quando nós vivemos a dinâmica do tempo, quando nós compreendemos o tempo que temos, a gente naturalmente vai ficando mais dócil. A gente vai ficando mais dócil. E eu acho que tem um movimento de aceitação na alma quando a maturidade vai chegando, que não é uma aceitação que é sujeição diante das coisas que eu não posso mudar. Mas é uma aceitação, é como se eu fizesse as pazes com as minhas circunstâncias. Eu me alio à minha circunstância de alguma maneira que eu aceito e eu entendo que na aceitação está uma sujeição ao que é divino, sagrado, maior, único na minha vida. Isso me ajuda tanto porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam como que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre penso que eu não brigo com todas elas. Você não fica... É, eu acho que tem um quê de sermos pacificados com o tempo. Né? Com o passar do tempo. E a gente deixa de ter expectativas que nos provoquem discussão com as coisas da vida, com as pessoas, com as circunstâncias, com a realidade, comigo, com o meu corpo, com o meu biotipo. Eu acho que o tempo vai me ensinando a viver uma paz real, concreta, integradora e é a porta da minha felicidade real. É onde eu estou em paz, assim, eu não preciso de nada. É aquela história da frase do Martim, né, Valverde? rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz porque é uma pessoa integrada, rica de sentido, né? É uma coisa que... Aí você entende o espírito pobre dos santos, aí você entende o voto de pobreza, aí você entende um São Francisco, uma Santa Clara, os santos que a gente admira, como que a pessoa viveu isso? Mas eu acho que foi um processo de maturação da alma e que precisou de podas. Imagina, Francisco para ser líder de tantos, 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 ele era filho do trovão também. É. Uma Tereza Dávila, uma mulher forte. E bonito que Francisco compreendeu a pobreza com uma leveza que não é comum a gente encontrar, né? Eu já vivi o voto da pobreza e já convivi com pessoas que tinham o voto de pobreza e que eram extremamente amargas. Pesadas. Por serem pobres. E nada pobres. Não. Justamente. Porque não tem nada no seu nome. A pobreza é uma relação, né? Não tem uma conta bancária, não tem. Mas tem um amargor na alma que a empobrece da pior forma. A pobreza material é só uma consequência, né? Porque se eu vivo a pobreza material, eu tenho que naturalmente buscar a riqueza do espírito, que é a riqueza da convivência. Isso. O tornar-me uma pessoa leve e agradável. Esse é o sentido. Você não tem muita coisa materialmente, mas você tem um conjunto de riqueza espiritual interior que supre tudo isso. Inclusive, lhe fazendo ser muito querido por aqueles que têm oportunidades diferentes das nossas. eu me lembro quantas vezes eu encontrei pessoas que não eram ricas e que viviam melhor que as pessoas ricas. Tamanho o conjunto de oportunidades porque elas eram leves, elas eram agradáveis e todo mundo queria ter por perto. Tá, não tem dinheiro, mas ela é tão agradável, vamos levá-la com a gente. A gente paga pra ela. Quantas vezes na minha vida eu vi isso? Por causa de uma leveza interior, sem nenhum rancor com a pobreza, aquela pessoa parecia ser muito rica. Sim. Era muito mais rica do que aquela. E é rica mesmo uma pessoa assim, né? Não parece, né? É. É sim, é sim. É aquela sensação de ter tudo o que tem e o que é em si o tempo todo. Levemente, simplesmente, né? Ai, eu quero tanto ser assim. Deus me ajude. Pois é. Deus me ajude. Só pedir, continuar pedindo que ele seja o guardião e a gente ficar atento àquilo que ele guarda, né? Porque eu, quando estou atento ao que Deus está guardando, eu me torno um parceiro dele nessa guarda. Eu gosto muito daquela expressão que você usa, acho que é de Santa Tereza, né? É. De baixar a porta do castelo e de levantar a porta do castelo. Isso é ser guardião de si. É você ter a exata percepção daquilo que precisa ser continuado, daquilo que precisa ser aberto, mas daquilo que também precisa ser terminado e fechado. Fechado, protegido, esperado, silenciado. A gente tem direito, né? Às vezes, a gente é educado na igreja de que o cristão tem que dizer sim e amém pra tudo, não? O cristão forte mesmo, ele diz não. Você lembra que no auge do meu sofrimento, dessa crise que eu tenho enfrentado? Você me ligou oferecendo ajuda e eu honestamente disse, Ziza, eu estou num momento que ainda estou com a porta levantada. Estou solidificando Não estou pra receber visita ainda. Isso é bom. É bom você ter a consciência do que você é capaz. E você não se violentar. Eu também não sei obrigado a dizer sim, ser livre pra dizer não, né? Não, dizer não não significa que eu não amo. Justamente. Né? Ter essa, esse espírito livre, amado. Lamber as feridas, né? Eu acho bonitinho, eu tenho lá as minhas crianças e eu fico vendo como elas se lambem pra curar. É um processo que, de cuidado um com o outro. Processo. E, no momento, a metáfora do lamber as feridas, ela é muito sugestiva porque é como se eu estivesse retirando todo o processo infeccioso. Dando-se tempo. Dando tempo. Cuidado. Purgando. Purgando literalmente aquilo que está excessivo em mim, aquilo que está me inflamando, aquilo que está trovejando dentro de mim e que tantas vezes me torna uma pessoa insuportável aos outros. Porque o meu, uma das preocupações que eu tenho em viver com muita responsabilidade a minha conversão é que eu não quero ser insuportável aos outros. Eu acho tão ruim quando me deparo com uma pessoa insuportável, com uma pessoa difícil, que a primeira coisa que me ocorre é, gente, eu não quero ser assim. Já é um bom começo. Já é um bom começo, não é? Já é um bom começo. A gente, na viagem, a gente veio falando, né, de, às vezes, de pessoas que erram na mão do tanto que se expõem, da maneira como se expõem. É um sinalizador pra gente. Eu não quero ser assim também. Eu quero ter o ponto de equilíbrio, eu quero saber até onde me é justo chegar. Até onde é de direito ir. E a ouvir-se, né? Ouvir-se corajosamente, assim, esses dias eu tava com o Agostinho, lá em, o Agostinho Guzato, lá em Curitiba, e ele dizia, ouça seu coração com coragem. Ele é sábio, mas você precisa ouvir. Precisa ouvir. com coragem e comprometimento com você mesma. Que nesse compromisso é a terra fértil pra um compromisso com Deus verdadeiro, né? E acho que a gente só se cuida se a gente se ouve. É isso mesmo. Tem que se ouvir. Bom, minha amiga, muito obrigado pela sua presença, por me ajudar aqui a conduzir do programa. É um privilégio pra mim. Nesse tempo que tá mais difícil pra mim. Obrigado. Eu que agradeço. Te amo muito. Volte sempre. Eu também. Essa casa é sua. Obrigada. O Cristo é seu também. São músicas e linhas. Vou tocar as músicas que você quiser. Muito obrigada. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado a toda a equipe, a minha diretora, a minha produtora, os meninos, as câmeras. Muito obrigado. Semana que vem a gente certamente teremos uma reprise. Você tem a minha misericórdia desse padre que está cansado. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu não tô indo passear. eu tô indo peregrinar. Apesar da dificuldade que eu estou enfrentando no momento, eu não achei justo cancelar a peregrinação. Estou indo com muito carinho, com muitos limites, mas também com muita disposição. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezem por mim. Vamos cantar? Para terminar bonito. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo que também seja o pastor a conduzir. A conduzir os meus passos. Não me deixes por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. 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 Tome conta da minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa desde agora Muito mais de conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Vivando-me duplicado